Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja. Gente, hoje é domingo, hoje eu vou estar trazendo uma receitinha para vocês de um doce de goiaba. Eu vou usar três goiabas, fazer só um pouquinho, meia xícara de açúcar e eu ia também colocar meio limão, mas eu tô sem o limão aqui no momento, então eu não vou colocar, tá bom gente? Aqui é a panela que eu vou usar para fazer o meu doce, tá bom? Eu vou usar também 100 ml de água. Gente, eu já separei isso aqui, as partes da semente da goiaba, o miolo, né? E aqui no liquidificador tá aquela parte da casca. Então agora eu vou bater a parte da casca, vou deixar meio grosseiro, né? Para colocar aqui e esse é que eu não vou peneirar, né? Então preciso. O que eu vou peneirar e bater com um pouco da água é a polpa, que tem as sementes, né? Para tirar a semente. Então vocês me acompanham aí, gente. Ó gente, já bati aquela parte de fora do miolo da goiaba, só dei uma batida ligeiramente, né? Vou colocar aqui na nossa panela, a goiaba, né? Agora eu vou bater as sementes, colocando aqui o resto, ó, acho que é a parte da semente batida. Gente, a minha imagem aqui do meu vídeo tá um pouco escuro, porque a minha cozinha, ela é escura, então o vídeo não vai ficar muito bom, por conta da luz, tá bom? Vocês me desculpem aí, qualquer coisa, tá bom? Mas não deixe de deixar seu like, compartilha meu vídeo, se inscrevam no canal, tá bom? Vamos aí no passo a passo do nosso doce de goiaba. Pronto, gente, ó, vou colocar aqui a nossa goiaba. Desculpa a sombra, gente, é porque a ilumidade da minha cozinha é muito ruim. Ó, coloquei aqui a meia xícara de açúcar, né? Porque são só três goiabas, pra não ficar muito, muito doce. Então, eu acho que isso é o suficiente pra fazer o nosso doce, tá bom? Já coloquei aqui no fogo, ó, vou baixar o fogo e vou cozinhando e mexendo aos pouquinhos, tá bom? Vocês me acompanham aí, espero que vocês gostem desse vídeo, gente. Eu nunca fiz doce de goiaba, mas é, eu acho que é fácil, tá bom? Só faltou meio limão aqui, mas como eu não tinha, também, como é pouquinho, não tem muita importância. Ó, gente, já começou a fervura do nosso doce. Ó, hum, vai ficar delicioso, gente, pra comer com... é como se fosse uma goiabada molho, pra comer com um queijo branco, uma... até num pão mesmo, é gostoso, eu gosto. Gente, olha, o meu doce já tá pegando fome, até que já mudou de cor. Olha, olha, tá quase bom, gente, o nosso docinho, ó, que vocês gostem, gente. Gente, ó, o nosso doce já tá pronto. Olha, gente, só rendeu só isso, ó, de três goiabas, só deu isso aqui, ó. Nosso docinho já está prontinho, gente, eu espero que vocês tenham gostado, deixa seu like, compartilha meu vídeo aí, tá bom? E não se esqueça de se inscrever no canal, gente. E é isso aí. É... fiquem todos com Deus e tchau, tchau, espero que vocês tenham gostado desse doce. É maravilhoso. Eu não coloquei muito açúcar pra não ficar muito enjoado, só coloquei meia xícara. E é isso aí, gente. Tchau, tchau.